Fica andando por ai com o peito exposto de luta com o Geralt Meu deus mano, problematico Ele me mandou friend recurso Nosssss Ah sai fora mano Recurso esse maluco ai O pior é que a gente já tinha jogado com ele A gente já tinha jogado com ele E eu tinha ele no Nos friends ai no meio da partida eu tirei Ai ele mandou de novo Eu sabia que ele ia mandar whisper Porque ele é Nossa pode crer Ele é crossplay ai eu só já tirei Pode crer Você já sabia Nossa claro Meu deus o mano deve estar se doendo tanto Então é engraçado mano como as pessoas levam isso ao pessoal tipo Acaba a partida eles ficam Vem aqui jogar comigo Me escuta Fala que foi 1v1 1v1 Foi o James Quando você for mulher pra trocar ideia Você me procure Procure Nossa senhora Meu deus do céu mano Os cara acha que é Os cara acha que é vilão Não eu quero muito trocar ideia com você cara com certeza Eu não vou trocar ideia com você Porque eu não sou mulher o suficiente E ele falando pra mim Quando eu deixar de ser gado eu troco ideia com ele Como se a gente estivesse aqui Pensando nele todo dia Eu quero muito trocar ideia com ele Eu durmo pensando no Jameson toda noite Pelo amor de Deus As pessoas realmente precisam de uma terapia Eu preciso de um amigo Olha eles lá Nossa senhora, meu Deus Ai, já vai ficar chato Já isso, mano Tigre 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 raiado Puxa seus limites Nada que rompe que eu não posso Acabar Olá Brilhante Para ajudar aqueles que precisam é sua própria recompensa Por que esse lugar se sente familiar? Olha o Vons agora é o tanque Vierrito Maximilion Não responde ele não Deixa ele falar no seu nome Meu Deus O cara literalmente se meteu O cara literalmente se meteu na nossa conversa com o Vons O cara literalmente se meteu na nossa conversa com o Vons Não fala nada que faça sentido Eu vou desviar de tanta hook desse maluco Mano Minhas escala ainda precisam Muito óbvio que ele vai ficar tentando hookar eu ou você toda hora Eu desviei da primeira e matei o amiguinho dele O que o Torbjorn está fazendo velho? O Understudio você tomou um headshot da louco É ali, tem derrogaça Ai 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 Ui Che Che Que isso mano Claro Só assim também Eu matei ele de novo mano Esses caras Mano eles são muito ruim Ai tomei a hook Meu Deus Meu Deus Ele errou Ele ficou meia hora atirando em mim E errou a hook Daí o Edo me deixou com um de vida Ele me matou Eu queria estar de tanque mano Ou de DPS Ué, esses caras são muito ruim Obrigado Eu estou aqui para a cura Você vai ficar bem Obrigado 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 Quase Mataram Turca M- Nossa Gente Calma A Marcia levando o payload Ah Oh, o Rogue vindo Gente Nossa 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 Demo Virei a skin errada Yeah Fuck God Ah Mataram Meu Deus Ele jogou Meu Deus 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 ... Não Mas ela vai juntar provavelmente. Dormiu. Ah não, que merda. Nossa mano, tá difícil. Né? Puta merda mano. Nossa, não consegue matar. Mano, esse dele é muito ruim velho. Meu deus, que absurdo. Um Rogue e uma Pharah não conseguir matar uma Marcia e uma Moira correndo de um lado pro outro é foda. Nossa, meu deus, difícil, complicado. Volta cara. Puta que pariu. Lá vem. Cu. Ah. Meu deus mano, eles não conseguem me pegar. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai mano. Volta cara. Meu deus, a gente vai perder porque o cara ta muito na frente mano. Ela não conseguiu. Sagma! Ah mano, aí você não está a liga. Não se esquece. Foi o похedido. Feito. Ah mano. Quanto, ele está aqui. Seu outro, seu outro. Seu outro, seu outro. Seu outro. Eu estou pronta para overclassar. O seu endo está dentro da minha frente. Desrupta-se. Você se sente mais forte? Ai meu Deus do céu, mano. Só dá uma... bem de leve. Nossa, é agora. Vai. Vai, galera. Matem todos. Oh, o Hog está vindo ali. Sim, sim. Oh, não. Oh, não. Sh... Tchau. Tchau. E aí gente não vai não tem nada tá digitando aqui nem aquele cara lá E aí ele tá no seu não vai não vai dar tempo de tão quietinho quietinho não tem que dizer meu Deus mano Nossa senhora os dois literalmente estavam suando o vós ele começou brincando eu sinto que ele começou brincando mas aí a sua resposta deixou ele triggered e o outro provavelmente é do dele e se doeu também começou a falar merda tipo com certeza ele se doeu com a minha resposta mano eu não eu não me veio na cabeça eu não ia não tinha como perder essa oportunidade Começou brincando aí você fala que ele não consegue pegar mulher aí o outro vai mulher feia não quero mesmo eu gosto do meu do aqui eu prefiro os travestis que me lembra do meu pai ai ai mano nossa e o mais legal é eles serem ruins mano essa é a melhor parte na moral é pelo amor de deus não me poupa o roguen só sabia ruc